Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. Os deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram uma emenda substitutiva global ao projeto de lei que vai permitir a realização de exames de análises clínicas em farmácias. Uma das alterações aprovadas inclui o teste de glicemia capilar para diabéticos na relação de exames liberados. Com a aprovação, a proposta de autoria do deputado Pepe Colasso agora está pronta para ser votada em plenário. Facilita principalmente nas pequenas cidades onde não tem a possibilidade dos cidadãos fazerem exames laboratoriais que eles possam procurar as farmácias e já fazer alguns exames que são possíveis fazer, regulamentados pela Anvisa, nas farmácias. Com isso facilita para que o cidadão possa saber se tem algum problema, fazer um pré-exame para que, posteriormente, se for diagnosticado alguma coisa, alguma questão, ele, posteriormente, possa fazer um exame mais aprofundado nos laboratórios. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça também aprovaram as emendas a um projeto de lei que busca permitir que os consumidores que forem incluídos em cadastros, banco de dados, fichas ou registros de proteção ao crédito sejam comunicados por meio digital. Atualmente, essa comunicação é permitida apenas via Correios. A proposta de autoria do deputado Nilson Berlanda agora precisa ser votada em plenário. O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina acompanhou a aprovação na CCJ. Traz uma segurança ao nosso consumidor nas notificações eletrônicas de aviso quando há inadimplência do consumidor aos seus credores. Então, é muito importante porque traz isso como segurança para o consumidor e também para o credor que pode, de forma eletrônica, notificar os seus clientes no caso de inadimplência. A Comissão de Constituição e Justiça também deu parecer favorável ao projeto de lei que busca ampliar em Santa Catarina a educação bilíngue no processo de ensino para pessoas com deficiência auditiva, priorizando a língua brasileira de sinais. A proposta ainda inclui o ensino de Libras nos currículos dos cursos de formação da Rede Pública Estadual de Ensino e garante prioridade de vagas para estudantes optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos. O deputado Sorato é o autor do projeto que segue tramitando no Parlamento. A gente pretende assegurar a presença de um professor bilíngue em toda a sala de aula dos alunos das séries iniciais que são surdos. Esse é o objetivo do projeto, para que isso fique claro na lei. O Estado já pratica isso, ele já vem fazendo isso, mas não está na lei. Então nós estamos colocando na lei. A Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa está realizando o terceiro simpósio internacional de inclusão no ensino superior. O evento tem como tema acessibilidade e tecnologia, promovendo a inclusão de pessoas autistas no ensino superior. O objetivo é refletir sobre os progressos já conquistados e os principais desafios para promover a autonomia de pessoas adultas com autismo. A grande dificuldade ainda é o preconceito, essa expectativa negativa que as pessoas têm em razão da deficiência ou em razão do autismo. As pessoas sempre que ouvem falar que alguém é autista, imediatamente pensam, nossa, coitado, que difícil. Na verdade, o difícil é a falta de aceitação das pessoas pelo que é diferente. Não dói ser autista. O que dói são ambientes que não estão preparados para nos acolher. A Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para debater os efeitos da portaria número 465, publicada pelo DETRAN de Santa Catarina, em novembro do ano passado. A norma traz um detalhamento de todos os critérios que precisam ser seguidos pelas quase 600 empresas credenciadas de vistoria veicular que atualmente existem no Estado. O DETRAN adotou essa portaria em uma evolução de um trabalho que já vem há mais de 11 anos no sentido de dar mais qualidade ao serviço que é entregue ao cidadão das entidades, as ECVs, que representam o DETRAN nesse tipo de atividade, que é uma atividade extremamente importante para dar segurança ao consumidor na hora que ele compra, vende um veículo, saber se aquele veículo não é produto de furto, de roubo, se não teve peças trocadas. Então, o trabalho que o DETRAN fez e acabou resultando nessa portaria foi um trabalho de um grupo integrado nosso, ouvido todos os setores, que chegou àquilo que nós entendemos que é a melhor solução. Nós vamos abrir um prazo para fazer essa conciliação. O que deseja um certo número de empresas, o que deseja outro certo número de empresas, o que deseja o DETRAN e vamos sentar e vamos conversar. da mesma forma como estamos fazendo com outros setores de Santa Catarina. Não tenho dúvida nenhuma que após essa denúncia pública, no dia 24, na primeira reunião, nós vamos começar a chegar num denominador comum, que é pela conciliação dos fatos em Santa Catarina. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou uma sessão especial para celebrar os 50 anos de fundação da Implac, Indústria de Plásticos SA, uma das maiores empresas de embalagens plásticas flexíveis do Brasil e líder no segmento de embalagens valvuladas da América Latina. Localizada nas margens da BR-101, em Imbiguaçu, a Implac foi fundada em 1974 e hoje atua no mercado nacional e internacional. O proponente da homenagem foi o deputado Camilo Martins. Uma empresa catarinense que demonstra ao longo dos anos um grande serviço prestado à cidade de Imbiguaçu e ao estado de Santa Catarina, trazendo o desenvolvimento econômico da cidade de Imbiguaçu, mas o desenvolvimento social. Porque gerar emprego hoje no Brasil não é fácil. Nós temos as maiores cargas tributárias desse país e todo grande empreendedor e empresário merece ser reconhecido. Nós somos líderes da América Latina em fabricação de sacos valvulados. É uma embalagem de polietileno e produzimos 5, 6 milhões desses sacos por mês, de um determinado tipo, mais 10, 15 milhões de outro tipo. Então, com essa produção, a gente dominou totalmente o mercado de sacos valvulados. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!